Olá, meu nome é Magda Cilomel, sou estudante do curso Passarelado em Economia, do IEF Goiano Campos do Itaí. Eu vou estar apresentando o referente boletim técnico da disciplina de Fito I, estada pelo professor Vitor Lima. O tema do boletim é o índio do IP roxo. Agora eu vou falar do roteiro de apresentação. Ele consiste em, primeira parte, introdução, segunda parte, objetivo, terceira parte, o desenvolvimento, que é dividido em informações adicionais da amostra, a sintomatologia, a etiologia, a epidemiologia e os métodos de controle e a referência bibliográfica. E agora eu vou falar da introdução. A descrição botônica do IP roxo, o bom incentivo, anduantos e petigênios, característica das puras, frutos e sementes, a utilização da madeira em seus atributos econômicos e também vou falar da introdução e viabilidade das sementes, a baixa viabilidade e continuidade das sementes e também a dispersão anemocórica e o desafio relacionado à sobrevivência das sementes, que é um grande desafio, e esse é a sobrevivência das sementes, que é o módulo secular das sementes, entre outros. Continuando na introdução, vou falar dos desafios relacionados à doença, o índio como parasitodigador de sua sementação, efeitos do índio nas plantas espereiras, incluindo a produção vegetal, que é a redução do crescimento e produção vegetal, que é a redução do crescimento e produção prevido ao parasitismo do índio, que aí é onde ela ataca principalmente, na redução do crescimento e na produção, que é a redução da redução da redução causada pela presença do índio. E agora vou falar um pouquinho sobre o objetivo. O objetivo é desenvolver estratégias eficazes para a conservação e manejo sustentável do emprego, visando a preservação da espécie e também o aumento da viabilidade das sementes, a redução da sustentabilidade a doenças como o índio e a promoção do uso econômico, responsável da madeira, garantindo assim a sua contribuição para a biodiversidade e o ecossistema. E agora vou falar um pouco do desenvolvimento. Então, como eu comprei muitas vezes... Divisão, Ascomicota, Classe, Léo, Timi, Sertes, Odem, Érici, Trales, Família, Érici, Pitassi. E agora o local da colheita. O local da colheita foi no Instituto Federal Goiânico Campos do Itaí. A data é 29 de março de 2022. Agora eu vou falar da sintomatologia. As colônias de origem no início são circulares. O diâmetro das colônias é geralmente menor. As colônias são engraçadas e também podem ser encontradas nas duas superfícies do origem predominante na parte superior. À medida que a infecção avança, as colônias se unem, cobrindo porções ou toda a superfície, todo o corpo. Como mostram as imagens de um lado. A primeira imagem mostra o início. A outra imagem, a de baixo, mostra já o foco do grupo, o controle. E a imagem maior mostra de longe, como falam o início, o controle e o índio e o índio e as soluções circulares. E agora eu vou falar um pouco da etiologia. O índio é um parasíntico que ataca centenas de zentos de planta. Em alguns dos primeiros, o ataque do índio é facilmente reconhecido pelo aspecto do micélio e estruturas improdutivas assexuais do patrônio. As estruturas assexuais do índio se assemelham ao ovilhamento de talco branco nas superfícies foliares das plantas hospedeiras. Para retirar nutrientes da planta, as infras emitem austróleos para dentro das células da epiderme foliar dos hospedeiros. No caso do índio, é tipo aquela, ele é aquela, como se fosse uma tumorada em cima da folha. E agora eu vou falar da epidemiologia. Na primavera, o fogo produz canídeos assexuais que causam as primeiras infecções nas folhas jovens. A doença é favorecida por temperatura solar e sem condições de sombriamento em tempo seco, mas é que a certa unidade como alívio ou barulho. O índio é sensível à exposição direta à luz solar e ao calor intenso, inibindo seu desenvolvimento em condições de temperatura acima de quilo a 30 graus, por umidade relativa abaixo de 70%. No verão, quando as temperaturas atingem o limiar de tolerância, há uma parada na posição da infecção e surgindo o botão com a diminuição da temperatura. Agora eu vou falar um pouco sobre o método do controle. O controle químico, o tratamento permite em variedades sustentíveis e reais com alta precisão da doença, realizada no final da floração e nos frutos em crescimento. A aplicação da infecção, misturados com diferentes modos de ação, quando há presença desse ponto de condição desfavorável ao desenvolvimento da doença, imitação do uso do recurso, da síntese de espermões para evitar o aparecimento de resíduas cruzadas. E também, quando chove, a chuva também é uma boa linda das coisas, como é uma água que fica em cima da folha. Quando chove, a chuva, a água que bate na folha, sempre leva embora o rio também. Aqui é a literatura citada. Agora os créditos, o nome do setor FITO-PATOLOGIA-1, o nome da equipe C. Wagner da Silva mesmo, e-mail para o contato, www.wagnandacilvamelo.com e-mail para o contato,